Daiane Isabel Roncari, de 33 anos, morreu na hora. Ela estava na rua Alberto de Oliveira quando foi atingida por vários disparos nas regiões das pernas, costas, abdômen, braços, rosto e cabeça. De acordo com o boletim de ocorrência, os peritos da polícia científica encontraram 30 cápsulas de calibre 9mm e vários fragmentos de projéteis espalhados pelo local. Uma testemunha contou aos policiais que estava sentada na calçada da residência junto com a vítima, momento em que o carro escuro parou. Dois ocupantes estavam encapuzados. Eles teriam descido, gritado polícia e atirado contra a Daiane. Ainda segundo a testemunha, a vítima não mora no local. Ela teria ido se encontrar com a amiga. Os policiais também não encontraram o celular de Daiane. Em 2018, Daiane foi presa por homicídio doloso quando há intenção de matar, acusada de perseguir e atropelar com um carro o ex-namorado e uma jovem. Ambos estavam em uma moto. A jovem de 18 anos, identificada como Esther Ribeiro Lisboa Santos, morreu no local. A polícia entendeu, na época, que Daiane agiu movida pelo ciúme. Ela ficou seis meses presa e depois respondiu o crime em liberdade. Já em 2021, três anos depois, o ex-namorado dela foi assassinado na porta de casa, no Parque das Figueiras. Uma câmera de segurança registrou o crime. Wendel Souza de Almeida estava sentado na calçada quando dois homens chegaram e atiraram várias vezes contra a vítima. A Polícia Civil agora investiga a autoria e os motivos do assassinato de Daiane. Com imagens de Antônio Damasio, Thaís Murari para o programa do Léo.